Votos do Servo Cristão João de Deus Jesus amado, auxilia Meu anseio de progresso Sou teu servo cada dia Outra graça não te peço Recuso o reino mesquinho Do mal que ensombra e governa Sou grão de pó no caminho De tua grandeza eterna Ofereço-me, Senhor Com todo o meu coração Ao teu serviço de amor De paz e consolação Sublime e celeste amigo Se o charco lírios produz Eu quero seguir contigo Na glória da tua cruz Sou teu servo Não disputo Maior e mais santo bem Dou-me a ti cada minuto Hoje, agora, aqui, além Subirei montanha acima És meu credo e minha igreja Que o teu amor me redima Agora e sempre Assim seja Eu quero seguir com o teu amor Eu quero seguir com o teu amor